Olá, olá! Eu sou Danilo Delia e este é o Cinechef, o programa que une gastronomia e cultura pop na cozinha mais nerd da internet. O dia dos namorados já passou e o programa ainda não estava live, mas eu queria deixar aqui um registro de um filme que é perfeito para você se apaixonar ou comemorar aquele amor. E de quebra também estreamos o quadro Snacks e Gloseimas, para você só variar aí aquela pipoca diferente, aquele nachos, aqueles docinhos e aquelas outras coisinhas mais que a gente não abre mão quando estamos no cinema ou vendo um filme em casa. Mas antes, não esquece de dar aquele like no vídeo e se inscrever no canal. E o snack do dia é um torcido de chocolate de massa folhada. Você vai precisar de Massa fresca folhada 200 ml de creme para recheio 100 gramas de chocolate em pedacinhos 1 ovo batido Açúcar de confeteiro Tire a massa da geladeira e deixe ela descansar em temperatura ambiente por 10 a 15 minutos antes de desenrolar ela inteira. Após desenrolar a massa, dobre ela na metade para marcar a área onde você vai passar o creme. Agora, esparrame o creme de maneira uniforme metade da massa e depois adicione os pedacinhos de chocolate. Cubra o recheio com a outra metade da massa e pressione levemente para que os dois lados fiquem em contato. Agora, pegue um cortador de pizza ou uma faca e corte em tiras. Torça tira por tira e tente fazer um trabalho melhor do que as minhas mãos de ogro. Coloque as tiras sobre um papel manteiga e passe o ovo batido em cada uma com um pincel. Após, você pode adicionar mais alguns pedaços de chocolate para decoração se quiser. Coloque as tiras em uma forma com papel manteiga e leve para o forno pré-aquecido em 200 graus por 15 minutos ou até as tiras ficarem douradas. Toma cuidado para não deixar elas secarem demais. Retira do fogo e salpique as tiras com açúcar de confeiteiro com a ajuda de uma peneira. Prontinho! Torcido de chocolate de massa folhada. Vocês viram como é fácil? Agora me diz se você tem algum snack preferido quando você vai ver algum filme ou série. Compartilha com a gente nos comentários que a gente vai escolher alguns deles para fazer aqui e experimentar. E continuando, vamos partir para a indicação do filme Cuti Cuti de hoje. Moonrise Kingdom, lançado no Brasil com o mesmo nome e dirigido por Wes Anderson, um dos meus diretores prediletos, é ambientado na costa americana e se passa em 1965 descrevendo a aventura de um jovem órfão escoteiro que abandona o acampamento para fugir com uma adolescente rebelde. Nesta aventura, o casal refaz uma antiga rota de exploração em uma pequena ilha do estado americano da Nova Inglaterra. E no meio dessa trilha, vivem o seu primeiro amor, uma metáfora aí do diretor para a perda da inocência. O filme também conta com um elenco de apoio com muitas estrelas como Bruce Willis escapando aí dos seus papéis habituais de ação para interpretar um policial melancólico e triste vivendo um caso platônico com Frances McDormand, que faz o papel da mãe da adolescente e é casada com o personagem de Bill Murray, um advogado em crise com seu casamento. Temos também Edward Norton como chefe do acampamento escoteiro e ainda Harvey Keaton como comandante dos escoteiros e Tilda Wilson como assistente de serviços sociais. O filme é uma graça, gente. Ele tem muitas pitadas de comédia e eu te garanto que você vai se apaixonar ao final do filme. E chegamos ao fim do programa de hoje. Se você ainda não se inscreveu no canal, dá aquela clicada master no botão e inscreva-se. E se não for pedir muito também e não for pedir demais, dá aquele like do bem no vídeo. É isso, gente. Até a próxima. Eu sou Danilo Delia e esse foi o City Chef. Tchau!